Olá, sou a professora Débora do Colégio Santa Mônica e estou trazendo mais uma atividade para a gente poder brincar nesse período de isolamento. É o jogo de encaixe. Essa atividade é ótima para desenvolver a coordenação motora fina, a coordenação óculo manual, o raciocínio lógico e a concentração. E a nossa atividade também irá desenvolver a criatividade, porque nós é que montaremos o nosso jogo, tá? Então a gente vai precisar para essa atividade uma folha de EVA, tá? Porque nós vamos cortar as nossas peças. Vamos ver como fica? Corte o EVA em várias formas e tamanhos diferentes e marque a borda para facilitar a visualização. E aí, é só embaralhar as peças e pedir para a criança montar o jogo de encaixe. Prontinho. Esse é um jeito que eu sugiro para as crianças do Fundamental 1. Para as crianças da educação infantil, que são menores, eu sugiro que a gente faça um gabarito para elas, que aí facilita na visualização. Pronto. Agora, é só montar o jogo de vocês aí e se divertir. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!